Cabaretas encruzilhadas Fala galera do Viu Metal, aqui é a Lisandra Agradeço mais uma vez pelo convite e desejo a todos fascistas, machistas, racistas e homofóbicos Que queimem no fogo do inferno E o pedido para o especial de hoje é a música Hold You E pra não esquecer Fora Bolsonaro Fui Porra Faragareira, aqui quem tá falando é o Metal Porra, amarradão de participar do Viu Metal hoje Com uma das bandas aí seculares, entendeu De Heavy Metal, que puta que pariu, me amarro pra caceta Né, Judas Priest na área Vou pedir, hoje vou pedir Pen and Pleasure 1982 Amarradaço Tá, valeu aí meu amigo Lucifer Pelo convite Tô amarradão Felizão de estar aqui com vocês Valeu Boa noite pra galera Aproveito pra sempre deixar o meu Fora Bolsonaro Claro, porra, desculpa, caceta Sai fora Boa noite pra galera 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 Boa noite pra galera